Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia, nesse novo tempo que nós vivemos na nossa caminhada de fé. Hoje é quarta-feira de cinzas. Com essa celebração das cinzas, nós iniciamos o tempo quaresmal. Esses 40 dias de preparação para a Páscoa, para a ressurreição do Senhor. Que nós possamos pensar nossa vida, olhar para dentro do nosso coração. Afinal, nós estamos iniciando um tempo de conversão, nos voltar sempre mais para o Senhor. E a Palavra de Deus hoje vai nos ensinar três coisas que nós precisamos observar agora nesse tempo quaresmal. Vamos juntos meditar a Palavra? Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 6 e do versículo 16 ao versículo 18. O texto diz assim, Cuidado! Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, Quando deres esmola, Não saiba tua mão esquerda o que faz à direita, De modo que tua esmola fique escondida. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, Não sejais como os hipócritas, Que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, Em posição de serem vistos pelos outros, Em verdade, Em verdade, vos digo, Já receberam a sua recompensa. Tu, porém, Quando orares, Entra no teu quarto, Fecha a porta, E ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido, Te dará a recompensa. Quando jejuar, Não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando, Em verdade, Vos digo, Já receberam a sua recompensa. Tu, porém, Quando jejuares, Perfuma a cabeça e lava o rosto, Para que os outros não vejam que estás jejuando, Mas somente teu Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido, Te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Nesse início da quaresma, Nesse novo tempo litúrgico que a igreja nos convida, Hoje é a celebração das cinzas. Então vá até a sua paróquia, A sua comunidade, A sua capela, Para acompanhar a celebração da missa, E receber também a cinza na sua fronte, Para que nós possamos lembrar também da nossa finitude. Somos pó. Somos pó. Muitas vezes queremos parecer grandes, Na frente dos outros, Achar que somos muita coisa. E essa celebração diz, Para com isso. Somos pó. O que vale, É aquilo que nós construímos dentro do nosso coração. E é isso que vai para a eternidade. Irmão e minha irmã, O tempo da quaresma, Você ensina três coisas. E a partir dessas três coisas, Que eu quero meditar um pouquinho com vocês. A primeira delas, E o texto nos ensina, É a esmola. E você vai dizer, Mas como que eu vou dar esmola? Como que eu vou ser uma pessoa caridosa? A esmola está correlacionada com a caridade. Então pense nisso. Quando nós temos um propósito na nossa vida, Esse propósito deve ser colocado em prática, No silêncio. Por exemplo, Você que quer ajudar alguém. Ah, eu vou agora nesse tempo, Eu quero fazer aí um recolhimento interior, Quero superar a minha fragilidade humana, Quero fazer uma experiência diferente. Quem sabe você que gosta de doce, Ah, come muito chocolate, Ou, sei lá, sorvete. Reduza esse consumo, Diga, Essa redução desse consumo, Eu quero destinar a alguém, Aos pobres. Ou se você preferir, A evangelização. Você que toma sua cervejinha, Seu refrigerante, Destine o valor de uma cerveja, Ou de um refrigerante, Para a evangelização. A evangelização é o meio de chegar ao coração das pessoas. Toda obra de evangelização, Também tem as suas obras de caridade. Por isso, se você quiser também destinar valor, Aqui para a evangelização, Para esse canal de evangelização, Eu agradeço de coração. Porque tudo aquilo que você colabora, Ajuda mais uma família, Ajuda mais uma pessoa, A ter mais esperança, A ter mais vida. Por isso, ao longo deste mês, Nós vamos meditar bastante, Sobre esta caridade, Dar esmolas, Fazer a nossa contribuição. Também a segunda questão, Que nos levanta, Aqui, O evangelho de hoje, E que nos acompanha, Ao longo desta quaresma, É a oração. Não faça a oração, Para contar para os outros, Ah, eu rezo, Três terços, Todos os dias, Eu participo, Todos os dias da missa. Nós não precisamos, Fazer a oração, E anunciar para os outros, Que nós rezamos. Quer rezar? O silêncio do seu coração, Quem sabe um instante, Aí no seu trabalho, No seu carro, Coloque aí o evangelho do dia, Vai escutando, Vai refletindo, Vai meditando, Deus te dará a recompensa. E o terceiro ponto, É o jejum, Jejuar, Abster-se de alguma coisa, Para poder destinar, Esse valor, Ou essa energia, Para alguém. Ah, eu vou deixar de comer carne, Nas sextas-feiras, Mas não para economizar. Eu quero pegar, Comprar, Aí um quilo de carne, E vou dar para uma família, Que eu sei, Que come pouca carne, Ou come uma carne, De baixa qualidade. É assim. Destine as forças, Para ajudar alguém. Faça esse jejum, Faça uma experiência. Como é não comer, Durante um dia. E muitas pessoas, Ficam sem comer, Por semanas. Ou comem, Quase nada. Vamos fazer, Esta experiência, Ao longo desta quaresma. Vamos rezar, Vamos meditar, E vamos colaborar, Para que a evangelização, Possa acontecer. Evangelizar, É preciso. É preciso. É preciso. É preciso.